Arraja o nó Pra cima Rádio Cidês Foi no forró do império Foi no forró da gata que ela se destacou A patricinha no forró Tava dançando e todo mundo Elogindo, querendo fazer amor Foi no forró do império Foi no forró da gata que ela se destacou E sem querer eu dei uma mancada Eu pisei no rabo da gata e ela se lascou Eu disse pisa, pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Pisa, 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 pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Eu disse pisa, 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 pisa Pisa no rabo da gata Chama, chama, chama Chama papai Foi no forró do império Foi no forró da gata que ela se destacou A patricinha no forró da roda Eu sou de todo mundo, eu hoje eu tô querendo fazer amor Foi no forró do império Foi no forró da gata que ela se destacou E sem querer eu tenho uma mancada Eu pisei no rabo da gata e ela se laçou Eu disse pisa, pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Pisa, 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 pisa no rabo da gata Pisa, pisa no rabo da gata Pisa, 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 pisa no rabo da gata Em nome de musical, a gente rolou no estúdio, papai E o parceiro Luca Lima LM Gravações Luca Lima Ué!